Olha aí um novo vídeo saindo galera, assinem o canal e recebam atualizações gratuitas diariamente. Fatores externos e internos, que é associado normalmente ao nome de guerreiros, mas hoje em dia a palavra mais adequada para ele talvez fosse políticos. Então, se você quiser escrever em sânscrito Brahmin, eu acho que escreve B, R, A, H, M, I, N, mas eu nunca sei onde é que está o H, deixa eu checar, antes de sair falando os nomes errados. Eu vou abrir aqui o link e aí quando eu estiver com os certinhos eu aviso. Então, o primeiro é Brahmin, o segundo é Kishatria, que é desse que é traduzido como guerreiro. O terceiro é, como é que é o nome disso? Vaishas, que é normalmente traduzido como comerciantes, empresários e etc. Pessoas que gostam de ganhar dinheiro, pessoas que gostam de realmente se jogar no mundo no sentido de ganhar materialmente. Não em termos de reputação em si ou em termos de poder político, como é no caso do Kishatria também. Mas no caso de, assim, ter mais dinheiro na conta bancária e estar feliz com isso. O quarto tipo de Dharma é o Shudra, que é um pessoal que gosta, assim, de viver uma vida relativamente simples e pacata, sem grandes aspirações. Principalmente, assim, fazendo o que tem que fazer e sem muita necessidade de mudar o mundo, como os Kishatrias têm. Sem muita necessidade de saber sobre os grandes mistérios da existência, como os Brahmis têm. Sem muita necessidade de acumular muitos bens materiais, como o Kishatriya têm, ok? O nome dessa coisa é Varna, que é o que é normalmente traduzido como sistema de castas, ok? Então, lá no Wikipedia, se você botar Varna, V-A-R-N-A, hinduísmo, hinduísmo, vai aparecer um pouco sobre isso. Aí, os Brahmis é, como eu disse, B-R-A-H-M-I-N-S, Brahmis. Kishatriyas é K-S-H-A-T-R-I-Y-A-S. Vaixas é V-A-I-S-H-Y-A-S. E Shudras é S-H-U-D-R-A-S. Mas, mais importante do que escreve, é como pronuncia Brahmis, Kishatriyas, Vaixas e Shudras. Então, a ideia, digamos assim, da sociologia hindu, é que existem quatro naturezas muito diferentes. A gente vai falar de uma quinta também. Quatro naturezas muito distintas em relação ao que a gente chama de ser humano, ok? E, no Ocidente, a gente chama isso de ética. Está acompanhando até aqui? Bom, então, a ética aristotélica, a ética do Kant, ou a ética do quem que você queira chamar, em termos de sociedade geral, ela é a mesma para todo mundo no Ocidente, ok? Mas, dentro da cultura védica, existem, dentro do hinduísmo, existem quatro éticas muito distintas, para quatro tipos, digamos assim, de Dharma diferentes. Mais um outro tipo de Dharma, que a gente vai considerar aqui, que é o fora da caixa, que é o chamado de fora da lei, fora do que é aceitável, mas, basicamente, do estrangeiro, do alienígena, no sentido de estar por fora desse sistema, ok? Então, a ideia, no início, é que isso não deveria ser feito por nascimento, isso deveria ser feito por, digamos assim, propensão. Quando uma criança nascia, depois de um determinado tempo, botava um negócio tipo um livro, botava um negócio tipo uma coisa relacionada a uma balança, um negócio de dinheiro, ou uma espada, ou qualquer coisa assim. A parte dos chudras, normalmente, não é tão encorajado, mas deveria ser alguma coisa tipo assim, um negócio para você cavar a terra e poder fazer uma plantação ali, ok? Então, esses quatro conceitos fundamentais, eles têm verdades, e elas têm regras de comportamento, elas têm morais diferentes. Então, por exemplo, dentro do código de conduta do Brahmin, falar a verdade é uma necessidade fundamental. Dentro do Dharma, dos Kishatriyas e dos Vaishyas, isso não é tão necessariamente verdade o tempo todo. Tem horas que, teoricamente, dentro das artes, dentro dos conhecimentos que um rei deveria ter, uma delas era a arte de saber mentir e a arte de fazer fraudes. É claro que isso é um pouco diferente do nosso conceito de ética anicômano, aristotélico, mas dentro do conceito de quatro ou cinco tipos de dharmas, isso é bem diferente. Então, por exemplo, uma pessoa que é uma professora universitária da USP, ou qualquer coisa que seja, ela vai estar lá procurando fazer com que todo mundo tenha mais conhecimento, não porque ela queira ganhar dinheiro com isso, e não porque isso é importante para ela conseguir uma profissão, mas porque ela acredita que isso ajuda a formar um mundo melhor, isso ajuda a formar pessoas melhores. Se essa mesma pessoa tem a mesma função na faculdade, mas ela tem um Dharma mais do tipo Kishatriya, ela vai procurar se envolver na organização da faculdade, vai procurar, eventualmente, ser um reitor da faculdade, porque ela não vai estar só interessada, ou principalmente interessada, na questão do como aquelas pessoas estão aprendendo ali, mas como a estrutura que está dando sustentação para elas está funcionando. Se essa mesma pessoa na USP tiver com um Dharma interno, mas de vaixa, ela vai estar interessada em fazer parcerias com empresas, parcerias com setores internacionais, para que o financiamento da universidade seja mais adequado, ou, eventualmente, não está tão interessada em dar aula, não está tão interessada em governar a faculdade, e está mais interessada em fazer os convênios que faz com, no caso da UFRJ, seria o Petrobras, etc. Eu tenho mais um background de UFRJ, não sei na USP com quem que ela está ali fazendo essa aliança. No caso do Instituto de Economia da UFRJ, tinha bem claro, assim, quem eram os Brahmis, quem eram os Kixatrias, e quem eram os Vaixas. E a atuação deles, mesmo dentro do ambiente Brahmi, como é o ambiente da universidade, teria conotações completamente diferentes. Um Shudra, nesse exemplo, dificilmente seria um professor, porque o professor tem uma característica pouco afim de ficar limpando privada, ou de ficar, digamos, fazendo trabalhos manuais. Mas um Shudra, nesse contexto, seriam as pessoas que mantêm o serviço básico do funcionamento ali. O Shudra é sempre a sustentação da sociedade, seja o cara que está dirigindo o ônibus, seja o cara que está plantando um arroz para vender no mercado, não o Blayro Mag, que nunca botou a mão na enxada, mas o cara que está fazendo o trabalho manual, que está fazendo o trabalho essencial para que os outros três castas trabalhem, é o Shudra, que é o elemento de terra. O Vaixas é os braços, que move aquela, digamos, aquela materialidade, circula principalmente, e é o elemento de vento. O Kishatria é o que tem o coração, é o que tem a coragem, é o que tem, digamos assim, a capacidade de enfrentar as coisas, de botar o peito na frente, etc., e tal, se jogar no meio do Tirotei. Ele é o tronco, ele é quem, de alguma forma, em algum grau, governa o sistema. E os Brahmis é a cabeça no sentido de quem é que pensa, mas não exatamente quem implementa. Então, basicamente, de uma maneira análoga, o Ministério Público seria o Shudras, o Legislativo seria os Vaixas, o Executivo seria os Kishatrias, e o Judiciário seria os Brahmis. No sentido de que você tem sempre essa noção de que quatro elementos devem se comunicar. Então, uma pessoa que tem um tipo de Dharma, mais do tipo, por exemplo, Brahmi, que gosta de estudar, que gosta de ir lá, dar aula, que gosta, até no ponto de ônibus, procura ensinar uma coisa para uma outra pessoa. Quando ele se vê em situações de Kishatriya, ele fica com uma certa dificuldade de comandar as outras pessoas. Quando ele fica em situações de Vaixas, ele fica com uma certa dificuldade de, digamos assim, ser, entre aspas, imoral e desonesto, e jogar a regra da floresta, onde cada um tem que fazer valer o que é para dar os lucros que forem necessários. Não estou dizendo que todo Vaixas é filha da puta e sem ética. Mas a ética do Vaixas é fazer com que um se multiplique em cinco, quinze, o que seja. Que as pessoas tenham mais recursos materiais disponíveis circulando pela mão deles. Então, por exemplo, quando você tem um processo de embargo a um país, e os Vaixas não conseguem funcionar bem, as mercadorias podem até estar sendo relativamente produzidas, mas a, digamos assim, a riqueza material não circula, e isso faz com que a vida das pessoas fique mais difícil de serem vividas. Por exemplo, é muito difícil você ser um Vaixas em uma economia de subsistência, porque não tem essa noção de circulação, que é a noção de circulação do vento. O Kishatriya meio que tem em qualquer lugar, porque em qualquer lugar meio que tem que mandar e fazer com que relativamente haja algum tipo de estruturação social. As Varnas mais, digamos, essenciais são a de Kishatriya e de Shudra. Sempre meio que tem que ter alguém meio que mandando e protegendo, e sempre tem que ter alguém meio que produzindo e não sendo morto. Aí você vai falar, ah, mas eu vivo num mundo ideal anarquista, onde todo mundo produz e todo mundo decide junto. É, mas isso é relativamente um sistema mais elaborado de governança. O sistema mais primata, mais primário de governança, é tem o macaco alfa, e ele de alguma forma reina sobre a tribo ali. O elemento do Brahmin é o elemento de água. Então, dentro de um mapa de uma pessoa, é possível você ver quais são os astros mais influentes. Por exemplo, se uma pessoa tem um Júpiter no ascendente, de alguma forma ela vai ser um Brahmin. Ou o Shukra não necessariamente, porque o Shukra, Vênus, pode ter uma característica muito vaga. Mas, basicamente, o mais Brahmin de todos é Júpiter, Muro. O relativamente mais Shudra de todos é Shani, Saturno. Mercúrio e Vênus, Buda, Shukra, tendem a ser bastante baixas, via de regra, Ainda que possam assumir funções de Kishatria e funções de Brahmin, dependendo de qual o Rashi, o signo que está, Surya e Kudya, Sol e Marte, tendem a ter um impacto muito grande de Kishatria. Ainda que, dependendo do Rashi, por exemplo, se for Danurashi Sagitário, isso possa ter algum aspecto de filosofia e de Brahmin. Todos os Rashes têm a sua propensão também. Mas, basicamente, os Rashes de fogo tendem a ser, dá impressões de Kishatria, os Rashes de terra, de Shudra, os Rashes de Vaio, de vento, de, como é que é o nome disso? Vaisha, e os Rashes de Jala, de água, de Brahmin. Então, não só o Rashi, que está no teu ascendente, é importante, mas, principalmente, se tem astros ali e qual é a natureza do regente do Rashi, que é o que a gente já vai chegar aqui na nossa conversa, para você entender por que essa questão, digamos assim, ética, entre uma varna e outra que você estava colocando, é, digamos assim, é necessário um entendimento desses conceitos para você falar, ah, então, eu nasci numa, digamos assim, eu tenho uma propensão à varna X, mas eu estou, digamos assim, querendo meter meu bedelho na vara na Y. Como é que eu faço isso? Eu tenho que fazer isso? Dá para eu fazer isso? A gente pode dizer sim e não, depende, dependendo de cada caso. Eu só não falei muito do que é o fora da lei, o rebelde, o fora do convencional, que é o Mletcha, que é, digamos assim, a palavra que a gente tinha para estrangeiro, as pessoas que não falavam sânscrito. Então, Rahu e Keto, no ascendente, tendem a dar uma versão muito forte de outcast. Pessoas que são ou rebeldes, ou renegados, ou foragidos, ou qualquer coisa nesse sentido, que são pessoas que dificilmente se enquadram dentro do status quo reinante, ok? Então, esses cinco tipos de Dharma, a gente poderia ficar aí um curso inteiro falando sobre isso, mas isso é suficiente para a gente ter esse primeiro olhar das diferentes éticas e morais em cada um dos grupos, e ver como isso faz com que, eventualmente, para uma pessoa seja muito fácil ganhar 50 milhões vendendo um negócio que custou zero, e para outra pessoa, de repente, aquilo dali seja um absurdo, porque aquilo dali não é certo. Então, a gente vai, digamos, estudar as implicações disso no seu caso agora. Deseja marcar seu atendimento? Namastê.tiago.com Namastê!